Olá, benfiquistas! Temos uma notícia emocionante sobre uma grande contratação para o nosso time. Mas antes de contar todos os detalhes, não se esqueça de se inscrever no canal Notícias do Benfica, deixar o seu like, comentar o que você acha dessa novidade e ativar o sino das notificações na opção Todas, para não perder nenhuma atualização. Vamos juntos torcer e acompanhar cada passo do nosso glorioso Benfica. O Benfica teria alcançado um acordo verbal com o Aze Alkmaar para a transferência definitiva de Vangelis Pavlidis, segundo informações divulgadas nesta quarta-feira pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado em notícias do mercado de transferências. Sob a gestão de Rui Costa, o Benfica concordou em pagar inicialmente cerca de 17 milhões de euros pelo passe do atacante grego. Este valor pode subir até 19 milhões de euros, dependendo do cumprimento de certos objetivos desportivos estabelecidos no acordo entre os dois clubes. Conforme a mesma fonte, o jogador de 25 anos de idade recebeu recentemente propostas de clubes como o Stogarda e várias equipes italianas. No entanto, Pavlidis decidiu manter sua palavra inicial e concretizar a transferência para o Estádio da Luz. O atacante deve viajar para Portugal nas próximas horas, onde passará pelos habituais exames médicos. A assinatura do contrato está prevista para quinta-feira, momento em que será formalmente apresentado como reforço para a próxima temporada. A chegada de Vangelis Pavlidis ao Benfica é vista como um movimento estratégico para fortalecer o ataque do clube. Pavlidis, conhecido por sua habilidade em finalizações e movimentação inteligente dentro de campo, é esperado para trazer uma nova dinâmica ao setor ofensivo da equipe. Além disso, o Benfica espera que sua experiência e talento possam contribuir significativamente para os objetivos do clube na Liga Nacional e nas competições europeias. A aquisição do jogador faz parte de uma série de reforços planejados pela direção para a temporada que se aproxima, visando não apenas a conquista de títulos, mas também a consolidação do clube como uma força dominante no futebol europeu. Esta transferência demonstra o compromisso do Benfica em investir em talentos de qualidade para alcançar o sucesso esportivo. A expectativa é que Vangelis Pavlidis se integre rapidamente ao elenco e comece a mostrar seu valor dentro de campo, ajudando a equipa a atingir novos patamares de desempenho e competitividade. E atingir novos patamares. E atingir novos patamares. E atingir novos patamares.